O programa Ressoar traz pra você toda a alegria da já tradicional festa de Natal da ONG Sonhar Acordado, instituição que promove o voluntariado em prol de crianças e adolescentes. A ONG Sonhar Acordado é uma organização internacional sem fins lucrativos, que atua junto a instituições e que busca transformar a vida de crianças carentes por meio de uma relação de amizade com o jovem voluntário. Você já parou pra pensar alguma vez que é possível sonhar mesmo estando acordado? Pois é, é essa a missão de uma ONG aqui de São Paulo. Nós estamos em uma escola aqui no bairro do Morumbi, onde estão mais de 1.200 crianças e voluntários em uma grande festa e são duas responsáveis por essa festa, quer dizer, uma responsabilidade muito grande, né? Sem dúvida, enorme. Trazer alegria, trazer esperança pra essas mais de 1.200 crianças que estão aqui não é fácil. Ainda bem que a gente tem uma equipe maravilhosa que ajuda a gente com isso, porque só em duas não seria possível. Agora, como que é essa missão? Então, é uma missão bastante desafiadora, porque a nossa equipe é pequena, mas ainda bem que a gente conta com os líderes, então mais ou menos umas 100 pessoas ajudando. E o mais difícil é motivar essa galera pra que realmente deixar esse dia lindo, deixar esse colégio maravilhoso pra receber as nossas crianças. E são muitas duplas formadas por crianças de diversas instituições e jovens voluntários. Por que você resolveu se tornar voluntária? Porque eu adoro crianças e eu acho que dar essa oportunidade, um dia maravilhoso, realizar o sonho delas é gratificante pra mim e pra eles. É a segunda vez que eu venho no sonhar acordado e eu venho pela realização do dia seguinte, quando a gente acorda e, nossa, a gente viu que a gente fez alguma coisa pra alguém e de receber um abraço. E, ai, obrigada, tia, por estar aqui, por estar comigo. E é uma sensação que no dia seguinte você tá realizada, sabe? Tipo, você fez uma coisa que agradou alguém. Aqui, a troca é muito intensa e mobilizar este time não é tarefa fácil. O voluntário, na verdade, é a essência dessa festa. A gente conta com mais de mil voluntários que são treinados, passam por treinamento prévio pra estar aqui com essas crianças. Então, a gente faz um trabalho muito próximo. Tem uma criança pra cada voluntário pra fazer parte desse dia. Pra essa festa são pelo menos seis meses de preparação. A gente tem que fazer muitas parcerias, tem que chamar toda essa galera que tá aqui, organizar também todas as instituições. Hoje são mais de dez instituições atendidas só aqui, hoje, 1.200 crianças. Então, a gente tem que ligar. Todas essas crianças são planilhadas, ou seja, eu tenho nome, sobrenome, autorização dos pais. É um trabalhão. É realmente um trabalhão, mas é uma alegria. Toda ONG, ela preenche uma lacuna na sociedade. A nossa ONG é a transmissão de valores. Esse semestre, o Senhor Acordado trabalhou especificamente com a Esperança. E por mais um ano, ficou a certeza de que é possível, sim, sonhar acordado com um mundo muito melhor.